E durante a madrugada, as forças terrestres de Israel avançaram para o sul do Líbano. A ofensiva contra o Hezbollah ganha mais uma frente. Quem está acompanhando toda essa situação em tempo real e também atualiza a gente é a nossa repórter Beatriz Puente. Oi, Bia. Boa noite para você. Boa noite, Salles. Olha, Israel fez um breve anúncio sobre um ataque terrestre limitado e direcionado contra os alvos do Hezbollah. O exército disse que não será uma ocupação longa, mas também não forneceu um cronograma ou estipulou um prazo para que essas tropas fiquem no país. Os primeiros ataques começaram após a meia-noite, no horário local. No início, muitos drones e helicópteros estavam na fronteira, mas logo depois, muitas explosões e nuvens de fumaça também foram vistas ao redor de Beirute. O governo dos Estados Unidos informou que concordou com Israel sobre a necessidade de desmantelar a infraestrutura de ataque do Hezbollah na fronteira. No entanto, o grupo terrorista disse que está pronto para lutar. E olha, Salles, até agora mais de mil pessoas morreram no Líbano e agora, com mais tropas no país, esse número pode aumentar. Quem explica para a gente a escalada desse conflito é o nosso correspondente na Europa, Sérgio Uti. O míssil que atingiu o sexto andar deste prédio matou três integrantes da Frente Popular para a Libertação da Palestina. Foi a primeira vez em 18 anos que os israelenses bombardearam o centro da capital libanesa, a área não dominada pelo Hezbollah. Até então, os ataques estavam concentrados nos subúrbios e no entorno da cidade. No sul do Líbano, Israel eliminou o líder do Hamas no país, Fateh Sharif, que morreu junto com mulher e dois filhos, era funcionário da Agência da ONU para Refugiados Palestinos. Mas, segundo o comissário-geral, tinha sido afastado em março e estava sob investigação. Os israelenses já tinham eliminado na sexta o líder do Hezbollah, Nassam Nazarala, e bombardeado os alvos dos Houthis, no Iêmen, que dispararam um míssel interceptado por Israel contra o aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv. O ataque foi durante a chegada do primeiro-ministro israelense que estava em Nova Iorque. Após a viagem aos Estados Unidos, Benjamin Netanyahu fez ameaças contra o Irã, país acusado de financiar e treinar os grupos dos quais Israel diz estar se defendendo. Não há lugar no Oriente Médio que Israel não possa alcançar, disse o premier. Países como o Reino Unido, França, Brasil, Estados Unidos e boa parte da comunidade internacional têm feito pressão por um cessar-fogo. Mas o que aconteceu nas últimas horas mostra que a trégua é uma possibilidade remota nesse momento. O vice-secretário-geral do Hezbollah, Naim Kassem, afirmou que os novos comandantes do grupo serão escolhidos. E que o grupo está preparado para uma invasão terrestre. Era uma resposta para o que acontece na fronteira, onde Israel já realizou alguns ataques por terra nesta segunda. O ministro da Defesa avisou as tropas israelenses que todos os recursos serão usados. E uma ação maior, segundo Yoav Galant, é iminente. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.